Fala galera dos Escalaptites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalaptite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos dar uma explorada na Nebulosa Ômega, também conhecida como Nebulosa da Ferradura. Então antes de mais nada se inscreva aí no canal dos Escalaptites, são vídeos do espaço todos os dias então, bora lá. Bom pessoal, a Nebulosa Ômega vamos colocar aqui no nosso localizador do Space Engine, ela também que leva a nomenclatura M17 ou Messier 17, ela que está ali naquele ponto, colocando aqui os marcadores de constelação, olha só, ela está ali na direção da constelação de Sagitário, está dentro da área ali da constelação de Sagitário, a uma distância aqui pelo Space Engine, aproximadamente de 1500 anos-luz. Então, bora lá, vamos observá-la. A Nebulosa da Ferradura, ou Messier 17, pessoal, ela é uma região rio, ou seja, uma região composta de gás estelar e poeira, que recentemente começou a formar novas estrelas, portanto é uma região aqui de formação estelar. Esse gás que vocês estão vendo, chegamos aqui na Nebulosa Ômega, é uma nebulosa muito bonita, né? Então, vamos colocar aqui no mapa do Space Engine para vermos a sua localização. Então, ela está aqui. Ela, em relação a estrelas próximas, tá? Esse ponto aqui, a aproximadamente 1500 anos-luz de distância da nossa Terra, olha só, então ela está aqui. Aqui, o posicionamento dela em relação à nossa Via Láctea. Ela fica naquele ponto ali, na direção da Constelação Sagitários. E aqui, o nosso Universo Observável. Bom, pessoal, portanto, a Nebulosa Ômega, ela está aqui localizada na direção da Constelação de Sagitário. Ela foi descoberta pelo astrônomo francês Philippe Lois em 1745. E, posteriormente, ela foi catalogada por Charles Messier em 1764, no seu catálogo de objetos de aparência semelhante a cometas. Essa nebulosa, pessoal, ela está localizada em uma região rica em estrelas, na região sagitariana aqui da Via Láctea. Então, ela é uma nebulosa muito bonita, conforme vocês estão vendo. Pelas informações, pessoal, ela está em torno de 5000 anos-luz da Terra, tá? Mas aqui, pelo Space Engine, ela apresenta uma distância de 1500 anos-luz. O diâmetro desta nebulosa, ela tem cerca de 15 anos-luz, tá? De diâmetro, ela é uma nuvem interestelar, uma nuvem de matéria interestelar, tá? Onde a nebulosa ômega está contida com cerca de 40 anos-luz de diâmetro. Então, essa região como um todo tem esse diâmetro. A massa aqui da nebulosa ômega, pessoal, ela está estimada em 800 massas solares. Ela é um aglomerado aberto, tá? Composto de 35 estrelas, aproximadamente, que estão aqui na composição da nebulosa. A sua intensa radiação causa a diminuição do gás estelar em suas vizinhanças. Então, olha só, né? Aqui é um aspecto geral dela, muito bonita, esta nebulosa. Vamos ver elementos próximos aqui que nós temos em relação à nebulosa ômega. Nós temos algumas estrelas próximas aqui. Então, vamos formar uma imagem aqui, né? De uma dessas estrelas em relação a ela. Temos aqui, estamos nos aproximando, olha só, uma estrela próxima dela. Aqui nós temos uma laranja, tá? Com nove planetas e olha só a surpresa, um com possibilidade de vida, está ali na tela. Bom, vamos explorar. É um sistema planetário aqui, olha só. Ali, essas marcações de verde são as órbitas deles, tá? E aqui está uma laranja. Olha só que interessante. E aqui nós temos uma sequência de nove planetas em órbita. Vamos ver a formação deste sistema. Olha só, temos um planeta com possibilidade de vida. Vamos ver... Qual destes planetas... Hum... Olha só. É este planeta de número nove, um tipo de vida multicelular aérea. Bom, vamos explorar este planeta, portanto. Ele que é o mais afastado aqui, ele está na órbita mais afastada. Vamos observá-lo aqui, portanto. De fundo, lá, a nebulosa ômica, gerando uma imagem bem legal. A nebulosa ômica, pessoal, ela é visível a olho nu, em céu noturno, sob excelentes condições. Então, assim, em um céu noturno limpo, sem interferências visuais, é possível estar observando a nebulosa ômega. E aqui está, este é um exoplaneta aqui, que está próximo da nebulosa ômega, que orbita aquela laranja. E temos uma possibilidade de vida aqui. Este exoplaneta, pessoal, ele mostra-se como um planeta gasoso, tá? Nos aproximando aqui de sua superfície. De acordo com as informações, um tipo de vida aéreo. Ele, por se tratar de um planeta gasoso, olha, nós não conseguimos explorar a sua superfície. É um intenso gás. Mas aqui, nesta superfície, pelas informações, pode ter um tipo de vida multicelular aérea. Olha só, que interessante, hein? Colocando aqui a perspectiva em relação à nebulosa ômega. E lá de fundo, a nebulosa ômega. Temos aqui também alguns asteroides, olha só, que estão em órbita aqui. Em relação a este exoplaneta. Olha só que visão legal lá, nebulosa ômega. Aqui de fundo este exoplaneta. Bem legais as imagens, hein? Bom, e bora lá, vamos explorar o núcleo ali da nebulosa ômega para nós termos uma noção, né? Como é a sua porção central. Então, aqui está ela. Vamos entrando em seu interior aqui. E aqui a porção central dela. É uma nebulosa bonita, ela contém em torno de 35 estrelas aqui em seu núcleo. Reparem que tem uma... Olha só, temos uma... Anã... Vermelha, um sistema binário aqui no interior dela. Nove planetas. Bem interessante, olha só. Vamos observar a formação deste sistema. São duas anãs vermelhas aqui, olha que legal. Aqui está no interior, então é uma das... São uma das estrelas aqui que estão no interior da nebulosa ômega. Incrível, hein? Olha, uma de suas estrelas aqui. Olha, um... Bem forte, né? A luminosidade dessa estrela. E logo ali, outra neste sistema binário aqui. Incrível, hein? E aqui um pouquinho do interior da nebulosa ômega. Bom, pessoal, eu vou finalizando por aqui. Eu espero que tenham gostado. Foi um vídeo aí de uma sugestão de nossos inscritos. Sugestões de exploração, deixem aí nos comentários que os Escalapitites vão lá e exploram. Se inscreva no canal dos Escalapitites. São vídeos do espaço todos os dias. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.